Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Dona Avon que a gente vai falar é a nova água micelar revitalizante da linha Renew, tá? Que é esse produtinho aqui, que ele contém ácido hialurônico e vitamina B3, tá? Então eu testei pra poder falar com vocês, pra poder falar desse produtinho aqui, mas ele vem nessa embalagenzinha aqui, bem prática. Amores, aqui tá a embalagem da água micelar, tá? Ela vem nessa embalagem de plástico transparente, mostra aqui o produto. Ele sempre tá assim meio espumante, tá gente? Bom, é o seguinte gente, essa água micelar, ela é pra todos os tipos de pele, pra todas as idades, todo mundo pode usar. Esse aqui é um produto que ele limpa, suaviza a pele, que você pode usar pra tirar a maquiagem, tá? Vou usar a água micelar como demaquilante pra tirar a maquiagem em metade do rosto. Bom gente, como dá pra ver, dá pra tirar bem a maquiagem, ele não arde o olho, não arde a pele. E ele também gente, mantém a hidratação da pele, na verdade ele até hidrata, ele evita a perda de umidade na sua pele, tá? Então, ele é um produto muito prático, você pode até, inclusive, substituir o seu demaquilante, né, por esse produto aqui, tá? Ou se você tá com a pele muito ressecada, ou descamando, né, se você não quer ficar lavando o rosto de manhã à noite, lavando à noite, você consegue usar só esse produto aqui também. Vou usar a água micelar aqui como cuidado diário na minha rotina. Então, vou aplicar em metade do rosto pra vocês verem. Ele tira bem a impureza, você sente a sensação de pele limpa, refrescante, ele não arde, e ele dá um glow super bonito na pele, gente. Então é o seguinte, gente, esse produto não tem um cheiro muito forte, tá? Eu senti que ele limpa muito bem a pele. Eu testei durante esses dias, né, como ele tem ácido hialurônico e vitamina B3, esse é um processo que a gente só olha, mas usando durante um certo período, né? Então eu usei ele há quatro dias só, esse produtinho. A única diferença que eu senti mesmo é como o tempo tá muito mais seco, gente, mesmo eu tendo a pele oleosa, a minha pele já estava descamando, né? Principalmente assim na região do nariz, então quando a gente vai ficando com uma certa idade, a nossa pele acaba mudando bastante, né? Então quando o tempo tá muito mais seco, eu sinto que a minha pele acaba precisando um pouquinho mais de hidratação, mesmo ela sendo oleosa, tá? Então o que eu senti? Esse produto aqui, ele consegue limpar bem, remover bem a maquiagem, por pior que seja a maquiagem, e ele consegue ao mesmo tempo dar um glow pra pele, uma luminosidade, ele mostra que tá bem hidratado. Então ele não resseca nada, não incomoda, não coça, pelo menos não aconteceu nada disso comigo, tá? Então eu gostei muito dessa água micelar, gente, principalmente nesse período que tá um período mais seco, que a gente precisa cuidar um pouco mais da hidratação da pele. Então esse produto aqui me ajudou muito, gente, porque eu tava com descamação no nariz já, tá? Então esse produto ajudou de verdade em voltar a hidratação da minha pele, todo o cuidado que ela tava precisando. Bom, gente, eu tava fazendo o uso do tônico facial de vitamina C da Avon, que eu gostei muito, mas eu acho que ele agride um pouco mais a pele, tá? Então esse aqui eu acho que funciona, inclusive, muito bem em pessoa que tem a pele mais sensível, tá? Esse aqui não agride, ele limpa bem, ele tira, inclusive, as impurezas que estão na sua pele, gente. Eu gostei muito, 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 muito real, não agrediu em nada a minha pele. Algumas águas micelar, quando eu vou fazer o uso, gente, não dá certo, agride muito a minha pele. Essa aqui, ela não faz isso, tá? Inclusive, ela dá um glow muito bonito pra pele. Essa água micelar aqui, gente, ela vem com 150ml, tá? E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela tá custando R$32,90, mas eu amei real, gente. Amei muito, tá? Pra mim, essa água micelar é, inclusive, melhor do que muitas águas miceladas que eu já usei por aí, tá? Então essa aqui eu gostei muito real, gente. Amei ela. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos e novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.